A nossa câmera discreta mostra o que acontece com moças vendo uma silhueta de um homem fazendo que está nu. Nossa, que é isso? Nu? Essa você não pode perder. Silvio Santos no Sim ou Não pra ganhar prêmios. Aguardem já já. Os americanos planejam uma ousada missão. Roubar dos russos o mais poderoso avião de guerra. Precisamos de você. É o melhor que nós temos. O melhor piloto dos Estados Unidos vai enfrentar a KGB e desafiar toda a defesa russa cruzando o céu numa verdadeira guerra espacial. Eu insisto. Fire Force. Raposa de fogo. Hoje, a Pozo topa tudo por dinheiro na Sessão das 10. Eu acho que essa história de striptive de homem não tá com nada. Até porque essa molecada que tira a roupa pra mim, ó. Eu também acho. Olha aqui, Pa. Eu quero ver se você é macho pra tirar a roupa. Eu quero ver se você é macho pra tirar a roupa em público. Eu quero ver se você é macho pra tirar a roupa em público. Minha, tô na caixa. Minha, tô na caixa. Aproveite as ofertas para o Dia dos Pais. Na C&A, o seu pai não fica sem roupa. Esse é o carro mais moderno do Brasil. Motor 3.0, injeção eletrônica, computador de borra. Preço de tabela. Uma raspadinha da mineira. E um pouquinho de sorte. Chegou o Super Grande Prêmio. A Super Raspadinha da Loteria Mineira. São seis ômega, cinquenta fiat e bilhões em dinheiro pra você. Super Grande Prêmio. A fórmula fácil de ganhar. Acelere a sua sorte. Extra, extra. Nunca foi tão perto comprar barato. Extra. Furadeira Impacto 3 oitavos Black & Dagger, 3450. Liquidificador Arno, 2290. Sandália de couro reversível, 329,90. Calça social, 995. Extra. Extra. Quem vem, volta sempre. Sim, homens na cozinha. Sabe untar? Isso vai dar bolo. Assim é moleza. Eles estão usando a nova farinha Dona Benta com fermento. Pra tornar o trabalho mais fácil. Já vem com fermento na medida certa. Assim até eu. Veja como o bolo cresce e aparece. Pronto. Quem foi que disse que o homem na cozinha é um desastre? Nova farinha Dona Benta com fermento. Você sente a qualidade. A vida da dona de casa É uma luta danada Quando estragar o fogão A panela de pressão Não fique desesperada Existe uma loja Especial para a dona de casa Minas Fogões Conserte bem as peças que você precisa Minas Fogões A loja da dona de casa Avenida Paraná 535 Fone 201 4033 Nos 10 anos do shopping 5ª Avenida A festa é de primeira Suas compras dão direito a cupons Com cupons de cores diferentes Você tem mais chances de ganhar Você estará concorrendo a presentes sensacionais São dois walk-around sorteados todo dia E seis grandes prêmios todo sábado Dez anos 82 prêmios Nos dez anos do 5ª Avenida Você tem motivos de sobra para comemorar Shopping 5ª Avenida A Sabace para você Olha, mais uma vez o Pitágoras é o campeão de aprovação no vestibular Mais uma vez o Pitágoras é o campeão de aprovação no vestibular E mais uma vez o Pitágoras é o campeão de aprovação no vestibular Ah, gente, mais uma vez o Pitágoras é o campeão de aprovação no vestibular Bom, se você não quiser ficar repetindo assim como eu, matricule-se no Pitágoras E tchau e benção Pitágoras, vestibular tem que ser pra valer